Fala, rapaziada, beleza? Bom, fiquem bem-vindos a mais um vídeo Mais um vídeo E bom, pessoal, hoje temos aqui novamente para um vlog E bom, pessoal, eu sei que vocês estão gostando bastante do vlog Eu tô ficando muito feliz com o feedback de vocês no vlog Eu vou até dar um suco no quadro pra mostrar Nossa, imagina se eu quebro esse quadro, velho Imagina se eu quebro, amanhã acho que ia matar eu Mas não, pessoal, eu vou até falar de alguns assuntos aqui Bom, no último episódio do Zona Vizinha Muita gente falou assim Ai, Wolf, você nem coisou o telefone Ai, Wolf, você nem ligou Pessoal, pessoal Em que, mano, tipo, foi pouca gente Pouca gente que falou Pessoal, é um interfone, não é um telefone É um interfone Tipo, se você for lá e tirar outro negócio do gancho Vai direto pro porteiro, entendeu? Eu vou até mostrar pra vocês, ó Olha isso daqui, eu vou até mostrar pra vocês Ó Aqui, ó, pessoal, ó Tá vendo aqui? Não tem, ó, eu vou segurar aqui Não tem número, ó, não tem número, ó Ó, é liso, é liso Imagina se eu derrubo agora, velho De noite Ó, é liso, ó Não tem nada Esse vetinho aí Não tem onde discar Então não tem porquê discar É só eu tirar a tomada É, sabe, o telefonista Então eu vou tentar ver se eu consigo também Mas eu não sei se eu vou conseguir também Eu não sei Vocês têm alguma ideia de como eu consegui o telefone dessa mulher? Pelo amor de Deus Vocês têm ideia, mano? Eu não sei Eu não sei mais Eu não sei Não sei como que eu faço pra conseguir esse telefone, mano Eu, mano, vou tentar ir na portaria Mas na portaria eles não vão dar Tipo, não vão passar o telefone Porque Aqui na Pede eles sabem Que eu sou meio brigado com essa mulher Porque ela reclama de mim Eu reclamo dela, entendeu? Então é uma troca de Uma troca de reclamações Aqui entre eu e ela Então o que o pessoal sabe Que eu não gosto dela Ela não gosta de mim Que eu odeio ela Que eu queria que ela morresse Que eu amo minha vizinha Eu amo minha vizinha Eu amo minha vizinha E é isso Eu acho que o pessoal não vai me mandar Então eu tenho que dar algum jeito de descobrir Mas eu não sei como Eu não sei como E não sei, pessoal Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei E eu queria saber o que vocês querem que eu faça Tipo Eu já falei que eu vou tentar Tipo Colocar a câmera escondida Mas eu tenho medo, mano Tipo assim De colocar a câmera Tipo Colocar a câmera lá no negócio E Sei lá Ela vê a câmera e pega Imagina se ela rouba a minha câmera, velho Eu acho que eu Mano Eu acho que eu arrumo a porta dela E pego a minha câmera Juro, juro Vai ser tipo aqueles negócios de filme, tá ligado? Operação não sei o que Eu acho que eu arrumo a porta dela E mano Sei lá Eu entro com uma máscara E falo Mano Me dá a minha câmera A câmera é minha Tá ligado? Aquelas velhas Chutam bola nas velhas E ela fala assim Não A bola é minha A bola é minha Ninguém pega a bola Ninguém pega a bola A bola é minha A bola é minha Tá ligado? Então Mano Juro que eu não deixaria Juro, juro Que se ela pega a minha câmera Pra ela, velho Eu acho que eu Não sei o que eu faço Eu não sei E bom Eu vou dar uma zoadinha Acho que na aula daqui a pouco Não sei Não sei o que eu vou fazer E também quero perguntar Se você tem alguma ideia Do que eu faço No Zoando a Vizinha, pessoal Porque eu não sei o que eu faço Eu tava pensando hoje Em comprar Aquelas fitas durex E colocar na porta Mas seria meio chato Porque eu teria que camuflar A minha câmera E eu não tenho onde camuflar Eu tenho que pensar em alguma coisa Pessoal, urgente Alguém tem alguma ideia Como que eu posso camuflar A minha câmera sem ela? Ver, sei lá, colocar no extintor Às vezes Que eu posso colocar no extintor Será, meu? Ia ficar da hora, hein? Ia ficar da hora Ia ficar da hora É, vizinha Você tem que me prepare E bom, pessoal Eu também queria falar Algumas coisas aleatórias Pra vocês Eu fiquei muito feliz Com o vídeo Que você gostaria Do vídeo Que eu fiz pro Resende Beleza Fiquei muito feliz mesmo Sério, mano Isso foi muito foda Tá ligado? Sei lá Eu gostei Que vocês curtiram Beleza? E eu também tô muito feliz Com o canal atualmente Ontem, pessoal Ontem Hoje é domingo? Hoje, na verdade Domingo É, vocês tão vendo o vídeo Na segunda Mas domingo, pessoal O canal ganhou 2 mil inscritos, pessoal Muito foda Sério, muito foda Fazia muito tempo Eu fiquei muito feliz E pra gente só pegasse 400 caras antes da BGS Mano, eu acho Que eu ia quebrar esse cavalo Eu acho que eu ia quebrar Esse cavalo Eu ia quebrar o C cavalo Eu vou quebrar o C cavalo Eu vou quebrar o C Eu vou quebrar o C cavalo Eu vou Nossa Mano, eu tenho vontade De quebrar esse cavalo Esse cavalo aqui, pessoal Ele tá Mano, ele tá no Tipo, em casa Faz uns 10 anos Eu sempre tive vontade De quebrar esse cavalo Na moral, mano Não dá vontade De quebrar ele Pessoal, tipo Pegar e derremessar No chão, assim Ai Nossa senhora Vai ser Mano, se eu quebrar isso Se eu quebrar isso Mano, a minha mãe Acho que ela Mano, acho que ela Quebra o meu computador Se eu quebrar esse negócio Tô falando sério Onde é se eu quebro? É, quebraria Eu acho que minha mãe Me mata Eu acho que ela Quebra o meu braço Se eu quebrar isso Mas demorou Deixa eu deixar ali Mas eu te odeio, cavalo Eu te odeio Eu odeio esse cavalo Não gosto dele Mas bom Eu fiquei muito feliz Do feedback No feedback não Porque eu nem pedi like Vocês deram o like lá Fiquei muito feliz Sabe, os comentários Me animaram Muita E eu tô gritando agora Porque é 3 horas da madrugada E eu não ligo Eu não ligo Porque quem vai acordar Vai ser a vizinha E minha mãe E bom pessoal Naqueles stories do Wolf Eu também falei Que eu ia sortear Uma camiseta Olha aqui A camiseta do Creeper Vou pegar aqui Pra vocês verem Olha aqui Que bonitinha A camiseta do Creeper Ela é bem bonitinha É um Creeper e tudo mais E muita gente Pediu pra que eu sorteasse Ela mesma Então pessoal Eu vou estar fazendo Um sorteio Dessa camiseta No sábado No sábado É, no sábado Eu acho que pode ser no sábado É, no sábado Eu vou fazer o sorteio E tipo assim Vai ser pelo Twitter Pessoal Vai ser pelo Twitter Então se você não me segue No Twitter Me siga Me siga Que é Wunderline O LFF Que vai estar aqui na descrição Todos os meus vídeos Tem o meu Twitter Aqui na descrição Beleza É, vai ser o seguinte Sábado Eu vou fazer um Um tweet Eu quero ganhar a camiseta RT E todo mundo que quiser Ganhar a camiseta Vai dar o RT Vai dar o RT E tudo mais E daí eu vou sortear Eu ia levar lá na BGS Pessoal Pra fazer um sorteio lá Mas daí o pessoal Daí eu Teve uma galera No Twitter Que falou que não vai na BGS Que Que vai Que não vai Sabe E eu quero ser justo Justo com todos Tá ligado Então eu vou fazer um Eu vou fazer um sorteio No Twitter Então me segue no Twitter E também Deixe seu like aqui nesse vídeo Porque eu vou ver os likes Pessoal Se você não der like no vídeo Eu vou ficar triste com você Tá Eu vou ficar triste Vou ficar triste Vou ficar triste Beleza Então deixe seu like aqui Se você quer ganhar a camiseta Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal Beleza Isso me ajuda muito 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 E pessoal Eu tô com uma ideia Muito foda De 300 mil inscritos Muito foda Eu vou Meu amigo Ele joga futebol americano Ele falou assim Wolf Mano Já que você pegou 300 mil inscritos Por que você não faz o seguinte Você pega Você coloca os equipamentos De futebol americano E deixa eu te dar umas porradas Sabe Tipo Eu pego a bola do futebol americano Ele vem me dar umas porradas Sabe Eu acho que seria muito foda Se vocês querem Se vocês querem esse especial Galera Se vocês querem eu gravo Já esse final de semana Já posso pra vocês Sabe Acho que ficaria muito da hora Tipo Eu pegar uma bola de futebol americano Ele vira e dá uma voadora Tá ligado Eu acho que ficaria da hora Eu acho que ficaria da hora Eu acho que Eu ia Me enrolei Eu acho que ficaria massa Se eu gravasse esse especial O que vocês acham pessoal Deixa eu te comentar Se vocês querem também Beleza E deixa eu ver o tempo E é isso pessoal Eu acho que eu não tenho Mais pra falar Eu vou dar uma zoadinha Na vezinha eu acho Não sei o que eu vou fazer Vamos ver o que eu tenho Pra fazer aqui Bom pessoal Retornei aqui Não tem muito o que eu fazer hoje Eu vou falar meio baixo Porque o pessoal pode me ouvir E o seu porteiro ouvir Vai dar ruim Vai dar ruim pra nós Eu vou dar algum soco Só aqui ó Alguns socos aqui em cima Ó o barulho que faz Vamos lá Mais alguns Último Último Muito forte Vai Um, dois, três Caralho Foge moleque Foge Vai ser uma zoadinha de leve Só pra não passar em branco Esse aí Beleza pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse vlog Muito obrigado pelo apoio Que vocês vêm no canal Beleza Então se você quer Essa camiseta Bonitinha Segue lá no Twitter E deixe seu like Aí beleza Eu vou autografar ela Pra vocês também E Essa camiseta pessoal Foi o seguinte A minha tia Ela sabe que eu tenho Um canal de Minecraft E ela falou assim Não Já que ele curte Minecraft Eu vou dar uma camiseta Pra mim Pra ele né Só que ela Ela esqueceu de uma coisa Eu acho Ela esqueceu que eu sou gordo E comprou uma camiseta Isso é bullying com os gordos Sabia Isso é bullying Isso é bullying É pessoal Tipo assim Se a camisa Tipo For muito pequena Para você Tipo Tem gente que me acompanha De 16 anos De 15 anos Sei lá Sabe Tipo E quiser ter minha camiseta Você pode participar Dei o autografo Pra vocês Aguardo como recordação Do canal Não sei E também na BGS Pessoal Eu vou levar algumas coisas Pra sortear na X5 Também se eu for Beleza Sei lá Mas não me peça Meus bonés Não Robins Meus bonés Na BGS Na X5 Pessoal Tô brincando Eu vou com um boné velho Lá na BGS E vou sortear pra vocês também Beleza Um velho Porque os novos Eu tenho ciúmes Beleza Acabei de comer um chocolate Meu dentro tá sujo Eu acho Mas é isso pessoal Vou ficando por aqui Com o meu vlog de hoje Se vocês terem ganhado Já sabem né Deixem aí o seu like E me seguem no Twitter Porque sábado Acho que horas Que horas 18 horas Sábado Às 18 horas Eu vou twittar E vou fazer o sorteio Beleza E quem for ganho vencedor Eu também vou seguir lá no Twitter E você vai poder conversar comigo também Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Nos vemos no próximo vídeo E até Mais Mais